Se eu ensinei vocês a picarem dali, o cara também vai estar ali. Então, abrir caverna é uma merda. É difícil trocar aqui de trás. Eu acho muito difícil trocar aqui de trás. Se o seu objetivo é realmente vir pra A, vem por aqui, mano. Com o drone do Sol, vapá. Domina aqui com a parede da Viper e vem, mano. E vem, mano. Beleza? E tem a maldade no coração porque sempre tem um cara ali. Então, quando vocês forem abrir pra cá, já pega a arma na mão e já abre mesmo, esperando que vai ter alguém aqui. Porque o cara chega antes ali, que nem eu mostrei pra vocês defendendo. Tem que ter malícia do contrário, do que esperar um cara ali, já. E aí, quando o Sol vai dronar pra cá, tem a malícia também de cuidado pra não sair comendo aqui, né, mano. Porque às vezes o cara pode sentar o dedo dali ou dali. Lembra que eu ensinei pra vocês isso aqui? Pra abrir pixel aqui, sinceramente, eu abriria assim, tá? Você abre aqui, pá. Abre pra pirâmide, abre aqui, beleza. Pixels pra se preocupar. Você tem que se preocupar com o cara em cima da ponte e o cara colado aqui na placa. Se não tem parede, não tem nada. Se tem parede, você só mira aqui na realidade, ó. Aqui ou na caixa. E depois limpa pra cá, se não teve drone do Sol lá. Limpou tudo isso aqui? O que que acontece muito? O pessoal se perde aqui. O pessoal fica aqui parado? Ou fica aqui? Ou fica ali? Ou fica ali? O pessoal se perde aqui. Porque não sabe o que fazer com esse espaço. Tem que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Se sua decisão, você já tá querendo abrir pro pessoal de lá, vem por trás. E abre pra cá. Quando a parede cair, você abre pelo menos pra um aqui, você abre, ó. Beleza? Mas que plantou a spike, o cara da spike normalmente ele vai correr. E aí vai ficar só os coxos aqui. Então, mano, tem que tomar cuidado, velho. Então toma uma decisão quando vocês estiverem atacando aqui. E aí, você pega brigas separadas. Tipo, essa aqui da base. E aí você abre pra esse cara aqui. Depois você abre pro cara da ponte, da escada. Abre pra cá, suave. E aí continua abrindo aqui, DD aqui. O cara da DD não te vê ainda. E aí só toma cuidado com o cara da ponte aqui, ó. Abre esse pixel aqui, aqui. Beleza? Vai abrindo os pixels. Ah, tem cara na DD. Abre pra cá, ó. Sem dar a cara pra lá. Começa a ter noção espacial que você não vai dar a cara por mais de um ângulo, velho. Porque senão você vai se... Ou fica todo mundo no bombe. Ou todo mundo, tipo, vem uns três pra cá e come pra lá com bang. Ou planta. Tem a parede da Sage. E fica aqui todo mundo, tipo, jogando o jogo da mira. Mas vocês têm que ter um plano. Você tem que decidir. Nem que você fale pro time. Mano, vamos comer a smoke da direita quando cair, velho. Pra não ficar, tipo, aberto. Sage, pareda. Planta. E, mano, vamos ficar aqui, guys. Vamos trocar tiro. Guys, vamos voltar, mano. Vai dar merda. Dá uma call nessa p***. Eu bolei essa play aqui. Vem lá no beta já. No beta do mapa. A play é a seguinte, ó. Pareda. Pareda normal. Vem aqui no tubo. Joga o veneno. Abre a porta. Rasga os cara. Se você tiver de viper, faz essa play que vai dar certo, beleza? A melhor tática sempre é ir dois portas. E aí, aqui pela porta, como é que você tem que jogar? Eu vou ensinar como que vocês lidam aqui no meio. Vocês têm que tomar uma decisão aqui também. Você tem uma jet? Você tem um phoenix? Você tem algum boneco pra tirar esse lugar aqui de mirar em você? Não. Se a resposta for não, você vai ter que olhar praquele lado. Se a resposta for sim, eu ataca uma smoke da jet aqui, ó. E passa pra cá. Como é que você abre meio? Eu abro meio sempre assim e mato sempre. Sempre na brisa eu mato. Você vem... Você tá aqui no respawn, né? Tem uma paredona aqui, ó. Vou até virar ao lado e mostrar pra você. Caiu a parede, eu faço isso aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Vem aqui. Eu vou abrindo assim, ó. Travadinho, ó. Com a mira aqui, ó. Já na cabeça, ó. Porque a cabeça dele tá aqui, ó. Concorda? A cabeça dele tá aqui, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção, ó. A cabeça dele tá aqui. Agora tá um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto. Tá aqui, ó. Beleza? Eu sempre mato alguém aqui. Sempre mato alguém aqui. E aí você me fala, qual que é a sua próxima decisão? Se a sua decisão for entrar DD, você abre e já vem pra cá. E aí toma cuidado com o cara que tá ali, ó. No meio. Postado aqui nesse cantinho. Ou o cara que tá aberto pra cá. Veio pra cá nada. Limpa até aqui. Não tem mais nada aqui. Começa a limpar pra cá, ó. Beleza? Limpou aqui, limpou aqui. E aqui você não precisa abrir inteiro pra tripla. Fica aqui um pouco no ADAD. Essa é uma dica que eu vou dar pra vocês. Legal. Fica aqui nessa posição. Porque se tem um cara aqui no bomb jogando contra os caras lá, ele vai pra trás, ó. Vai errar. Esse cara que tá aqui da pirâmide, ele vai pra trás também. Então, fica aqui, ó. Fica sambando aqui, ó. Vai pegar o cara aqui, ó. Voltando. Você mata. Beleza? Fica aqui, ó. Porque se você abrir pra tripla, às vezes os caras já tá esperando que você tá aqui. E aí tem um cara assim, ó. Ou tem um cara assim, ó. Então, dá uma relaxada aqui, pá. Mira um pouco aqui. E aí você vê que ninguém deu a cara mesmo. Aí começa a abrir pra tripla. Porque esse é o seu próximo alvo. O que mais pode ter? Aí, pai. É aqui, ó. Aqui. 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 Base. Ponte. E aí só restou o cara da escada, beleza? Meio agora. Se você for tomar uma decisão diferente, que é... Pô, eu dominei meio, mas o meu objetivo é ir pra B. Você já abre pra cá assim, ó. Olha como é que a minha noção de mira tem. Eu sei que aqui tem uma janela, ó. Ó. Eu sei que aqui tem uma janela. Então, já abro lá, ó. 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 Você sabe que o cara pode estar aqui. Normalmente, o cara tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E aí você vem vindo. É muito raro, gente. É muito raro o cara fazer esse movimento aqui, ó. O cara vindo L e abrir assim, ó. Gente, isso aqui é de uma raridade do c***. Por que que você fala isso? Porque, normalmente, o cara, ele nunca... Ele não vai abrir tanto assim, porque ele tem medo desse cara aqui. Ele... Ele... Então... É muito difícil você precisar ter que mirar assim, ó. Muito difícil você ter que mirar assim. Então, quando você abrir aqui, você mira... Vai com probabilidade mesmo. A chance de ter um cara ali em cima é muito maior. Então, você mira aqui um pouco mais pra cima. E aí, você começa a baixar a mira e ajustar, ó. Aqui você já ajusta, beleza? E aí, você tem que ter maldade que vai ter um cara aqui, ó. Sempre tem um cara aqui. Aí, já tem que ter maldade, beleza? O que que eu faço muito quando eu passo essa posição? Aqui, se você chegou até aqui... Você tá feito, mano. Tá feito. Então, você já vem pra cá, ó. Próximo pixel que você mira é o cara que fica atrás dessa caixa aqui mirando o meio. Ou o cara que fica na mureta na fresta. Que é essa aqui, ó. Aqui. E põe esses dois pixels. Só tem o último aqui, ó. E aí, você já pode crocodilar aqui. Eu faço isso muito, velho. Muito. Nunca que vai ter um cara ali, ó. Muito raro, tá, gás? Mirando você aqui passando. E aí, você crocodila mesmo. Entendeu? Entrando aqui pela B. Pelo L. Como que você abre e mira aqui no L? Guys, tenha maldade no coração. E quando vocês passarem do L, eu mato muita gente assim, ó. Ao invés de você vir aqui colado aqui pela parede, você vem colado por essa parede. Ela é mais segura. Aí, você fala por quê? Porque se o cara subir ali, ele te dá um tapa em você de lado aqui. Que nem aquele pixel que eu conheci. Então, abre aqui pra esquerda já e vem contornando. Eu vou dar uma dica importante pra vocês. Se o cara, ele entra aqui, nesse L aqui, eu não conheço um cara que não ruxa. Ele vai ruxar. Se esse cara realmente entrar aqui dentro desse L, ele nunca vai ficar parado aqui. Ele vai ruxar. Porque eu não sei por quê que as pessoas não se seguram, mas o cara que vem daqui, ele sempre ruxa. Ele sempre ruxa porque ele fala, ah, eu tenho que abrir aqui. Parece uma obrigação natural do ser humano. Ele chega ali, ele tem que ruxar. Entendeu? Então, se você quer realmente punir esse cara que tá aqui, para a mira aqui, ó. Pera um pouco. Eu matei muita gente assim também. Agora, aqui é uma merda pra entrar nesse bombe. Se você não tem uma Viper que faz essa parede aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal faz essa parede aqui, ó. Desculpa, gente. Essa aqui, ó. Tô subindo, subindo. Essa parede é justamente pros caras não furarem mesmo, velho. Tipo, se furar, eles vão ter que pagar o preço, tá ligado? Aqui, pra entrar, aqui é meio caótico, tá? Varia muito do que você tem com o seu time aqui. Mas como que eu entraria aqui? Eu entraria aqui mirando assim, ó. Vem aqui, você abre esse pixel, abre esse. Depois vai abrindo pra cá. Limpa o cara da DD dali. Limpa até aqui. Depois começa a comer o cara da parede. E aqui, ó. Aqui é crítico. Porque aqui você fica ferrado pra muito lugar, ó. Mas, ó. Aqui, quando você começa a entrar, aí você limpa. Olha o cara que tá acima do metal. Nada. Limpa o do meio. Depois começa a abrir pro cara que tá atrás, tá vendo? É assim que eu abro aqui. Aí abre pra cá, abre pra cá. Beleza. Conseguiu passar todo o caminho. Essa é a abertura mais padrão. Mas é muito difícil. Esse bomba é difícil pra c******. Aqui no tubo. Aqui você tem que tomar uma decisão. Quando você abre pra cá. É como eu penso, tá? A forma como eu penso. Quando você abre pra cá. E você não encontra ninguém. Eu acho que você tem que crocodilar. Crocodila. Encosta mais duro aqui, ó. Abre de novo. E aí você fala. Pô, mas cadê esse cara? Às vezes ele tá aqui, ó. Tá aqui. Virando o cara bem... Aí você vem aqui, crocodila. E aí você abre aqui, abre aqui. Nada. Vem pra cá. É basicamente assim, tubo. Tá ligado? Não tem muito... Muito o que fazer. Coisas, posições legais que às vezes eu pego. Se você ficar cego... Aqui. Mano, aqui é muito louco. Porque eu faço isso, exatamente isso. Presta atenção. Quando eu tô dominando pra cá. Eu venho pra cá e vou abrindo. E eu vejo que tem um cara aqui. Por que que eu fico nessa região aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Porque se vem uma bang da Sky ou qualquer merda aqui... Eu só faço isso aqui, ó. Eu fecho pra cá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.